Não sei se é coincidência, mas hoje o céu amanheceu cinzento aqui na minha cidade. Garoa, chuva, sabe aquele dia assim, não é fácil, não tá com uma aparência tão legal. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de abrir a janela todos os dias. Se eu tivesse poder de decidir sobre isso, todos os dias seriam de sol, céu azul, a natureza exuberante, aquela paisagem inspiradora. Só que eu não tenho poder sobre isso, eu não posso decidir a respeito disso. Porque quem decide de como o meu dia vai amanhecer, é Deus. É Deus, eu não posso fazer nada. Mas se eu pudesse escolher, seria assim. Todos os dias seriam maravilhosos, logo pela manhã. A Bíblia fala do dia mau. É aquele dia que você não queria viver. É aquele dia cinzento. É aquele dia como os dias que você, logo que o despertador toca e você percebe que tá chovendo, você fala, puxa, hoje o dia vai ser... Vixi, mano. Se você mora numa rua de terra, você vai falar, mano, é lama, trânsito. Nossa, tem que levar a guarda-chuva. Vai tá cinzento, vai tá feio. Você tem que viver aquele dia. Não tem jeito. Não depende se você tem posses ou não. Não importa a tua condição. Se o dia amanhecer cinzento, você vai ter que enfrentar ele. Por isso eu digo a você, a Bíblia fala a respeito do dia mau. Do dia de aflição. E isso, um dia como esse, ele sobrevirá sobre todos. O evangélico, o espírita, o católico, o budista. Todos vão enfrentar o dia mau. Todos. Hoje, né, hoje nós acordamos e logo pela manhã fiquei sabendo a respeito da notícia que o filho do Whindersson Nunes, o João Miguel, havia falecido. Momento difícil, gente. Momento muito difícil. Eu me recordo que alguns meses atrás nós passamos pela mesma experiência. Não de um parto prematuro, mas com poucas semanas de vida nosso bebezinho também faleceu. Se não tivesse acontecido isso, hoje eu estaria com o meu bebê nos braços. Estaria aqui comigo. Estaríamos vibrando, né? Porém, não está na minha alçada. Mas foi um dia muito mal. Foi um dia difícil. Eu imagino como o Whindersson Nunes está passando agora. E estendo mais a você que está assistindo esse vídeo, de repente você está enfrentando uma situação difícil também. O dia está cinzento para você. As coisas não estão favoráveis. Está difícil passar por isso. Mas você tem que passar. Você precisa encontrar forças em Deus para passar por isso. Jesus disse assim, ó. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós lemos isso muitas vezes, mas não compreendemos. Não compreendemos. O que de mais difícil o homem poderia fazer para se salvar Jesus fez por você, fez por mim. Por isso ele disse, olha, não perde a esperança. Não perde. Calma. Tenha bom ânimo. Anima o teu coração, levanta o teu coração. Isso não é o fim. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja você estar passando por isso, isso não é o fim. Irmãos, ainda que nós passemos por coisas difíceis, algumas coisas nunca vão mudar. O dia difícil na tua vida não vai mudar a realidade que Deus planeja para você, que Deus sonha e prometeu para você e para mim. É por isso que eu alimento uma esperança baseada na minha fé, na minha fé em Cristo Jesus. se eu falar para você que foi fácil o dia em que minha esposa teve um sangramento e enfrentar todo aquele processo, sabe, a notícia de que o bebê estava morto na barriga. Naquele momento você já planejou, você já decidiu um dia fazer o quartinho, um dia ficar o berço. Se fosse menino, seria assim. Se fosse menina, seria assado, sabe, naquele momento todo mundo está vibrando com você, todo mundo está ali, puxa, vai vir uma criança nova e de repente tudo isso desmorona. Não é fácil, gente. Eu consigo imaginar o que o Whindersson passa nesse momento. Ele é a esposa dele, acho que é a Maria o nome dela. Eu consigo imaginar. Porém, não há o que fazer. E existem coisas coisas que a gente só vai entender num outro plano. Não vai ser nesse plano que você está vendo aqui. Não vai ser nessa terra de pecadores. Existem coisas que nós só vamos entender depois. por isso eu digo a você, eu alimento uma esperança baseado na minha fé. Que é de um dia não estar mais nessa realidade, nesse mundo tão vil, tão cheio de pessoas más, tão cheio de pecado, nesse mundo nesse mundo tão tenebroso. No livro de Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia descreve algo assim que quando eu leio isso me enche de esperança. Por mais que aqui nesse plano terrestre eu não pude pegar meu filho nos braços, esse que veio a falecer. Por mais que eu não não pude contemplá-lo, eu não perdi a esperança de um dia vê-lo. Eu não perdi a esperança de um dia olhar nos olhos dele e dizer assim, filho, eu te amo. Até que enfim eu te encontrei. Porque eu creio, segundo a minha fé, que eu vou pra um lugar onde ele está. eu vou pra um lugar onde o filho do Whindersson Nunes também está. Onde talvez se aconteceu com você algo parecido, onde também está o teu filho. E eu alimento essa esperança. Baseada na fé em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu adornada como uma esposa ataviada para seu marido. e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, olha esse versículo que ele é muito importante. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A Bíblia relata aqui, ela descreve um novo céu, uma nova terra, uma nova realidade, um novo lugar e é um lugar onde todos os dias quando você abrir a janela o sol estará arraiando, o céu estará azul não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá sofrimento, não haverá mais porquê, porquê aconteceu assim, porquê teve que ser assim, porquê foi dessa forma, porquê eu sofri isso, não haverá mais isso, estaremos em um ambiente totalmente, em uma atmosfera totalmente celestial, onde a realidade será totalmente diferente do que nós vivemos hoje, aquelas respostas, aqueles porquês aqui desse plano serão nesse lugar respondidos, você vai entender muita coisa, por isso eu gostaria de encorajar você a não perder a tua esperança, porque esse mundo ele é passageiro, as coisas que aqui a gente conquistar são passageiras, não levaremos nada daqui, nada do que fizermos para esse lugar será eterno, memórias passam, pessoas passam, situações passam, mas as palavras de Jesus nunca passarão, por isso alimente a esperança, baseie-se na fé em Cristo Jesus, fale do amor de Deus, pregue o evangelho de Cristo, a toda criatura, para que um dia todos possam estar nesse lugar, todos possam habitar essa cidade, dias cinzentos são difíceis, mas não são o fim de todas as coisas, eu creio que um dia eu vou encontrar com o meu filho, ou filha, não sei, eu vou encontrar, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou encontrar com meu pai, que também já tá lá, eu vou celebrar junto com eles, e todos os dias eu acordo crendo que esse dia vai chegar, e não importa se o dia nasceu cinzento, eu sei que um dia eu estarei, você estará em um lugar, onde a luz que vai iluminar aquele lugar, é o próprio Deus, e seremos arrebatados pelo seu amor, pela sua glória, esse dia chegará, ficaremos pasmos, sem palavras diante da beleza da sua santidade, ficaremos sem palavras diante do seu amor, tudo isso estará diante dos nossos olhos, eu creio nisso, eu creio, eu digo a você, não desanime, porque mesmo dias, mesmo nós aqui, vivendo dias cinzentos, a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ela diz também que o choro, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer, nós viveremos dias bons aqui também, a perfeição virá quando vivermos essa palavra que está em apocalipse, quando esse tempo chegar, mas eu digo você, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu esse mundo, ele já fez aquilo por você, ele já fez por você aquilo que você não poderia fazer, ele se fez pecado pelo teu pecado, ele carimbou o teu passaporte para viver isso aqui que está em Apocalipse 21, então, que Deus abençoe você grandemente, que Deus conforte o coração do Whindersson da sua esposa, dos seus familiares, se por ventura esse vídeo chegar ao Whindersson, Whindersson alimente essa esperança no teu coração, alimente a esperança baseada na tua fé, a tua fé em Cristo Jesus, um dia todos nós estaremos lá, e esse dia vai ser incrível, que Deus abençoe você grandemente, que Deus abençoe o teu dia, até o próximo vídeo.